A filha mais velha do ator André Gonçalves, a Manuela, fez um desabafo nas redes sociais sobre a relação com o pai. Eu fiquei passada a ferro Black & Black. A relação deles aí é bastante conturbada, porque o ator deve mais de 100 mil de pensão alimentícia. Ó, nesse desabafo, ela expôs... É, meu amor. E ele tá no hotel, que a gente mostrou, né? Ele tá no hotel. Ó, nesse desabafo, ela expôs aí todas as vezes que o André não esteve presente na vida dela. Olha só isso aí, gente, ó. Meu Deus, eu tenho 22 anos, nasci dia 13 de fevereiro de 1999, sábado de carnaval. Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar. Eu tô inédito. Aí, você já viu, né? Depois ela botou, aprendi a andar sem ele, aprendi a ler, escrever, fazer contas, etc. Começou a falar, menino, eu tô inédito. Por quê? Ele estava num hotel que a gente mostrou com a atual dele, a Daniela Wins, 20, 20, lá. E os filhos dela, né? E aí, tá esse babado aí. Eu tô inédito, a gente tá de olho, viu? E aí, eu tô inédito.